Como é bom poder te sentir Nada é melhor do que te ter aqui comigo Preciso tanto voltar E te chamar de pai mais uma vez Como é bom poder te sentir Nada é melhor do que te ter aqui comigo Preciso tanto voltar E te chamar de pai mais uma vez Estou arrependido e como filho perdido Quero voltar Me perdi tentando encontrar E arrependido quero voltar Outra vez Como é bom poder te sentir Nada é melhor do que te ter aqui comigo Deus Preciso tanto voltar E te chamar de pai mais uma vez Estou arrependido E como filho perdido Quero voltar Pai mais uma vez Me perdi tentando encontrar E arrependido Quero voltar Me deixa te sentir Eu quero te ouvir Me perdi Me perdi tentando encontrar Me perdi tentando encontrar E arrependido quero voltar Me perdi tentando encontrar E arrependido E arrependido Quero voltar Outra vez Outra vez